Eu vou confessar, é uma confissão. Antes de ter animais de estimação e antes de termos filhos, eu e a minha mulher, nós tivemos uma planta. Acho que é um boi. Tivemos no passado. Mas é verdade, não é brincadeira. Era a flora, chamada flora, que infelizmente não durou muito. Os filhos, graças a Deus, duraram. De qualquer maneira, sobreviveram a duas casas, a mudança de duas casas. Mas é algo que pode também unir um casal, não é? Um casal, sem dúvida. Porque é uma responsabilidade que deve ser partilhada. Sim. E tal como depois um animal de estimação e já agora os filhos, que é uma coisa que sequer convém os dois tomarem conta. Mas pode ser um bom princípio também de... E quais é que eram as tuas responsabilidades com a planta? É pá, nós percebemos que não estávamos preparados para ter filhos. Porque esquecíamos de regar, esquecíamos de... E então, lá está, não nos informámos como deve ser. Faltámos uma Sofia e Manuel na nossa vida para nos esclarecer. Em relação a essa cena de regar, é possível ter tipo um conta-gotas lá? É. Imagina-se. Há muita gente que rega... Automático. Sim, que põe... Nem é preciso ser automático. Há umas coisinhas que se vende, que são assim uns funis, que põe uma garrafa de água e ele está a deitar a gotinha a gotinha. E assim mantém a plantinha úmida, não encharcada, porque o problema é o encharcamento, ok? Se estiver úmida, está tudo bem. E então, sim, há muita gente que faz assim. Mas, às vezes, é assim, ter lá uma garrafa virada ao contrário não é a coisa mais bonita de sempre, não é? Sim, pronto, sim, sim. Quando é que se deve mudar as plantas de vaso? Eu quero parecer que o Marco está a receber mensagens da namorada. Ele só está a sacar dele. Ele só está a sacar dele. Vai lá. Eu também acho que sim. Então vá. Vá, faz lá a pergunta, Marco. É isso, é isso. Quando é que devemos mudar as plantas de vaso? Só quando elas precisam. Como é que nós sabemos? Ai, eu vou já dizer, eu vou já dizer. Um dos maiores erros também, pegarmos na plantinha, trazemos para casa e o que é que nós fazemos? Mudamos de vaso. É errado. A nossa planta acabou de chegar à nossa casa. Luz diferente, umidade diferente, temperatura diferente. Deixa-a ambientar. Ela está estressada. Está estressada. Está estressada, não quer estar ali, quer ir falecer, sei lá, pronto. Então o que é que nós às vezes fazemos? Trocamos de vaso, ainda pior. Porque ela não está habituada à nova terra, ela não está habituada ao novo tamanho para onde tem para expandir as raízes, precisa gastar muito mais energia e vai sofrer muito. Portanto, quando levamos uma plantinha para casa, devemos esperar pelo menos um mês. Um mês? Ou mais para ela se ambientar. Agora, muitas vezes dizem assim, mas ela vem tão apertada. Por exemplo, agora. A pessoa comprou uma planta, ela vem tão apertadinha, não sei o quê, e às vezes nem está. Pronto. Mas tem assim um sistema de raízes bom. Agora vem o inverno, as temperaturas vão baixar, a luz vai diminuir, as plantas normalmente entram em dormência. Vão à vida delas e ficam a ponto de hibernação. Sim, tipo os ursos. Para se protegerem precisamente dessas condições adversas. É um mecanismo de defesa. Portanto, o sistema de raízes vai ficar quietinho. O que é que pode acontecer se a trocarmos de um vaso para um vaso maior? Maior terra, mais concentração de água, as raízes vão apodrecer muito mais facilmente porque as raízes não se estão a desenvolver. Então, pior altura para mudar... Pior altura para mudar de vaso é agora. Quando é que podemos mudar de vaso neste momento? Nunca mudar de vaso, mudar de substrato. Se o substrato estiver extremamente encharcado, por exemplo, for um muito mau, que fica assim lamoso, assim com lã, podemos trocar para um melhor, mas mantemos o tamanho. Ok? Portanto, se o substrato não for de qualidade, podemos fazê-lo. Sempre primeiro. Se tiver assim muita laminha, vamos com um garfinho, tentar arejar primeiro para não lhe dar esse stress. Ok? Pronto. Agora, a melhor altura para mudar de vaso? Na primavera, porque elas vão ter aquele período todo, estão com aquela pujança toda, eu vou crescer, eu vou dar folhas, caralho, caralho, eu vou para aí, e então eu vou desenvolver as minhas... E aí podemos mudar. Mas nunca mudar de um T0 para um T4. De um T0 para um T1. Sim, mais um bocadinho. Ok? Pronto. Porque senão elas depois ficam aí. E só vamos mudar. Não se sabem viver naquilo. Exatamente. Se realmente elas precisarem, ou seja, se aquela raiz já tiver, já houver mais raiz do que terra. Sim. É um bom... E também tenho um vídeo sobre isso. Tu tens vídeos sobre tudo e mais alguma coisa. As dúvidas. As dúvidas que mais me chegam, eu faço um vídeo. Tem como e quando mudar de vaso. Por exemplo, quando a planta, por exemplo, estagnou. A planta estagnou, pode ser então falta de expandir, não é? Precisa de um vaso maior, então, realmente, para conseguir expandir e continuar a desenvolver-se. Pode ser uma das razões. Já sabes que eu agora sou um recém-adepto da compostagem. Portanto, eu estou a... É ouro, não é? O composto é ouro. É ouro. É ouro para isto. É ouro. Porque és apologista, portanto, a pôr composto. Completamente, sim. Agora, o que é que acontece? Temos de ter muita atenção porque esse composto, nós não sabemos a quantidade de nutrientes que nós estamos a dar a uma planta. É que aqui daí é bué. É bué cenas. Pode ser. Nós podemos achar que é muito. Mas, se calhar, às vezes, não é. Pronto. Portanto, temos... Eu diria sempre que temos de suplementar com algo comprado. Ok? Portanto, é... Ou então, o que é que fazes? Vais dando as tuas plantas. Ok? Não. É sempre a menos. Do que é que fazes? Portanto, começas por menos. Ah, excesso de nutrientes também mata? É excesso, vai matá-las, que fácil. Não vou comer a curaça, não vou comer a curaça. Bom, infarto, estás a ver, fico ali muito enjoada. É a mesma coisa com as plantas. Portanto, sempre a menos. Menos, menos, menos. Porque podemos queimar as plantas, literalmente. E é perguntado qual é que é o primeiro sintoma de infartamento na... As folhas começarem a ficar queimadas. Ok. Queimadas? Queimadas de pontas secas, por exemplo, sim. Ela fica mesmo muito mal. E depois é para contrariar. Por exemplo, quando os cães fazem xixi numa planta. Sim. Queima. Pode acontecer. Queima. Porquê? É uma injeção muito grande de azoto. Ah! O que é que deves fazer? Encharcar a planta. Para diluir. Ok? Ok. Água, 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 água. Muito importante o vasinho sempre com furinhos. Para escoar. Repara que eu te trouxe aqui uma planta num vaso chamado cachepô, que é o vaso bonito. E dentro temos o vaso feio, que é o vaso de plástico com furinhos. Nunca deixar água no fundo. Ouviste, Catarina? Porque é a Catarina que vai tratar desta planta. Temos que lhe dar um nome. Sim, é melhor que seja a Catarina. Temos que lhe dar um nome a esta planta? Sim. Não é? Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Temos que lhe dar um nome a esta planta. Obrigado.